Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do RH Academy. Eu sou o Lessandro e o tema desse vídeo é o maior desafio da liderança. Antes de mais nada, se você é novo aqui no canal, se inscreva agora, curta o vídeo, compartilhe com todo mundo que você conhece e também comente deixando a sua opinião a respeito desse conteúdo que é produzido aqui na RH Academy. Vamos lá então para o conteúdo propriamente dito, né? Qual é o maior desafio da liderança, como é o título desse vídeo. Antes da gente falar desse conteúdo, é importante fazer uma breve introdução para contextualizar da onde que saiu esse conteúdo, né? E quando a gente pensa em desafio da liderança, as pessoas, via de regra, quando são promovidas ou contratadas para uma posição de primeira liderança, é comum que essas pessoas pensem que chegaram lá, ou seja, conseguiram atingir seus objetivos, foram promovidas para um cargo de gestão, cargo de supervisão, coordenação e etc. Todo aquele empenho foi recompensado e essa passagem, ou seja, de colaborador individual para gestor de primeira linha ou para posição de primeira liderança, ela é um bom motivo para a comemoração. Na verdade, ter sucesso como um líder de primeira viagem, ele requer uma grande transição para a qual a maioria das pessoas simplesmente não está preparada. As pessoas, via de regra, acham que porque já tem 5, 10, 15 anos de empresa, merecem ser promovidas para cargos de gestão, quando na verdade elas acabam não se preparando para assumir posições de liderança. E de um modo geral, esses novos líderes ou novos gestores, eles até entendem essa transição de colaborador individual para a primeira liderança de uma forma racional. Eles sabem que houve uma mudança propriamente dita, mas eles acabam ofuscando essas equipes por não se darem conta do que é preciso fazer e de que habilidades eles precisam desenvolver para executar, enfim, para assumir de fato esse papel de líder, de primeira liderança. E aqui eu quero te apresentar qual que é a diferença. Então, para que você supere esse maior desafio da liderança, onde você faça essa transição de colaborador individual para líder de primeiro nível. Você, via de regra, quando está num estado de colaborador individual, as habilidades necessárias para ter sucesso nessa condição aqui são o domínio técnico da atividade que você precisa realizar, trabalhar bem em equipe com seus colegas de trabalho e realizar os processos da empresa. Caso a empresa não tenha processos, aí é necessário que você ajude na construção desses processos de técnicas. Então, essas seriam as habilidades básicas, de uma forma bem simples, necessárias para que um colaborador individual tenha sucesso. Já quando essa pessoa faz essa transição de colaborador individual para líder de primeiro nível ou para gestão de primeiro nível, as habilidades necessárias mudam totalmente. As mais necessárias são a gestão de pessoas, ou seja, a gestão da equipe pela qual essa pessoa é responsável, delegação de tarefas e a avaliação do desempenho e o acompanhamento dessa equipe. Se a gente for evoluir um pouquinho, as habilidades de colaborador individual para aplicação do tempo também mudam bastante daquelas habilidades necessárias para ser um bom líder de primeiro nível. Num escopo de colaborador individual, a aplicação do tempo vai da disciplina diária, ou seja, cumprir horário, chegar no horário, sair no horário, enfim, e ter atenção aos prazos de entrega das atividades e das tarefas que são necessárias. E quando essa pessoa entra num estágio de primeira liderança, as habilidades necessárias de aplicação do tempo, elas são muito mais complexas. Ou seja, é necessário um maior planejamento, um acompanhamento da equipe, e isso significa que o líder de primeiro nível, ele vai precisar organizar a sua agenda para que ele tenha, sim, um horário para acompanhar a equipe, e principalmente as habilidades de comunicação. E essa comunicação deve ser incorporada na própria agenda do líder. Então, veja que aqui a gente tem uma complexidade via de regra menor, e aqui nas habilidades de aplicação do tempo, a complexidade é bem maior. Já nas exigências, ou seja, pelo que as pessoas são cobradas no dia a dia de trabalho, quando a pessoa se encontra num estágio de colaborador individual, as exigências via de regra básicas são contribuir individualmente, ou seja, o que essa única pessoa da equipe consegue acrescentar para o resultado da equipe como um todo, e ter uma alta qualidade dos resultados, das informações e das atividades realizadas individualmente. Já no escopo de liderança, as exigências são mais complexas também. Isso significa que o papel da liderança em si é obter resultados por meio dos outros, ou seja, um líder de primeira viagem é responsável por obter resultados através de uma série de colaboradores individuais que vão formar uma equipe. Consequentemente, o sucesso da equipe é o sucesso do líder e gerenciar e liderar são as atividades fundamentais, as atividades básicas desse líder de primeira viagem. Por isso, o desafio da liderança. O desafio da liderança em si, ele não é simplesmente motivar as pessoas, não é simplesmente engajar essa equipe e conseguir resultados. O maior desafio da liderança é fazer essa transição de um colaborador individual para um líder de equipes. Quando você trabalha de uma forma individualizada, você é responsável por aquilo que você faz. Quando você trabalha já numa atividade levando em conta líder, ou seja, uma liderança de primeiro nível, você é responsável por aquilo que os outros fazem e você não é o responsável por fazer aquilo que os outros fazem. Então, de uma forma geral, na minha opinião, na opinião da RH Academy, esse seria o maior desafio da liderança. E para apresentar para você a referência aqui, esse conteúdo foi embasado através desse livro aqui, que chama o Pipeline da Liderança. É um ótimo livro, eu recomendo que se você se interessa por esse tema, compre esse material e leia ele já. Se você tiver interesse, o link para esse livro vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva agora. Toda semana tem sempre vídeo novo aqui na RH Academy. Curta o vídeo, compartilhe, comente deixando a sua opinião sobre o que você achou desse conteúdo. Beleza? Até o próximo conteúdo, até a semana que vem. Tchau.